Bem-vindos a mais uma Agenda Cultura. Hoje eu vim convidar vocês para dar uma passada lá no Museu da Imagem do Som para curtir a feira de discos de vinil nesta sexta-feira. O evento rola a partir das 9 da manhã até as 5 da tarde. Além de possibilitar a compra e troca de discos novos e usados, o museu, que fica dentro do Palacete Provincial, recebe diversas atividades culturais e uma homenagem ao cantor Sileno, com direito a autógrafos e show especial. E se você não foi uma das milhares de pessoas que prestigiaram a série Encontro das Águas neste último fim de semana, ainda dá tempo de conferir as reapresentações dos espetáculos. A Arte da Guerra terá uma receta na sexta-feira, às 8 da noite, assim como a All Star, no sábado. Já a Playbill terá mais duas sessões no domingo, às 5 da tarde e às 8 da noite. E a pedido dos fãs, no domingo ainda terá uma apresentação especial às 11 da manhã. O concerto, que tem o nome de Arte da Guerra Sagas Fantásticas, contará com os temas de Star Wars, Harry Potter e O Senhor dos Anéis. Todos os espetáculos acontecem no Teatro Amazonas, onde os ingressos podem ser adquiridos na própria bilheteria e também online. O projeto Todos Férios na Cultura encerra neste domingo com o Circuito Caminhada, e o roteiro acontece no Povos da Amazônia. Realizada em parceria com a CEGEL, a caminhada tem início às 8 da manhã e antecede diversas atividades para toda a família, como a visitação guiada pelo espaço cultural e a tradicional feira de troca de livros, que desta vez acontece no CCPA. Sabe aquele livro que você não lê mais? É só trazer para trocar ou doar e passar ele adiante. E não esquece de avisar todo mundo que lá no nosso portal e redes sociais tem muito mais programação para ninguém ficar parado. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho